Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio Luciano, diretamente do condomínio Vila das Brisas Esse condomínio fantástico da construtora LG e do Grupo Palme Um produto espetacular aqui em Senador Canedo Casas de condomínio fechado 52 metros de área construída Um lote de 180 metros até 230 metros Entrada a partir de zero de entrada Isso mesmo que você viu, zero de entrada Tem alguns quesitos que você vai estar conhecendo comigo daqui a pouco Para poder dar entrada a zero Como você pode olhar, o lote é muito grande Então você tem uma frente fantástica Um imóvel excelente para você estar saindo do aluguel Entrega daqui a 20 meses Nós temos aí condição hiper facilitada Então você chegando aqui na nossa casa Que ficou um brinco na nossa casa Você tem uma frente muito grande Como você pode observar, esse aqui é o lote da casa inteirinho Adentrando o imóvel Nós temos aqui uma sala Que dá para fazer tranquilamente Uma sala a dois ambientes Essa mesa ainda vai para lá Aqui vai ser assentado um sofá Dá para colocar um painel muito bom Aqui na sala Como você pode observar na casa modelo Que hoje já está prontinho Nós acompanhamos a obra desde o início Colocou um espelho muito bacana Aqui no imóvel Chegando aqui nós temos uma cozinha americana Integrada com a sala Um projeto fantástico Como você pode estar observando aqui Dá para botar bastante armário Botar um fogão, uma geladeira aqui no canto Olha a vista que você tem da sala pessoal Que coisa fantástica Chegando aqui Nós adentrando a direita Temos um quarto de casal Com boas dimensões Como você pode estar observando Peitorio em granito Você vê que dá para fazer um armário Com boa profundidade Dá para colocar um armário Em um ponto de televisão E detalhe pessoal R$122 mil Apenas R$122 mil Você já pode sair do aluguel Renda ideal A partir de R$1.300 R$1.400 Já pode Realizar o sonho da casa própria Com a gente Com o nosso escritório Esse imóvel Para poder dar entrada a zero Temos os seguintes quesitos São quatro quesitos essenciais Você tem uma renda bruta comprovada Entre R$1.300 A R$2.200 R$2.300 Segundo quesito Residir há mais de três anos No estado de Goiás Terceiro quesito Ter mais de três anos De carteira assinada Somando todos os empregos Que já teve na vida Quarto quesito Você construir família O que seria família No Minha Casa Minha Vida Seria um casal Ou um solteiro Que tenha filhos menor de idade Atendendo esses quesitos Que eu passei anteriormente Aqui agora Você tem grandes possibilidades De comprar esse imóvel aqui Realizar o sonho da casa própria Com zero de entrada Aqui no fundo Nós temos a área de serviço Completamente coberta Já tem um quintal generoso Aqui no fundo E olha aqui na lateral Pessoal Que coisa fantástica Lançamento oficial Dia 24 Agora Chegou aqui Você já está aprovado com a gente Você vem aqui Só escolher a sua casa Lotes A partir de 180 A 230 metros Então ficou interessado Gostaria de dar uma visita Whatsapp 993574477 Curta a nossa página no Youtube Sérgio Luciano Inscreva-se no nosso canal Clicando aqui embaixo Porque eu quero ver você De casa nova Tchau 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 Tchau